A sua benção Ó mãe querida, glória a vós Aparecida com o seu manto Azul sagrado Me cubra e ande Sempre ao meu lado Com muita fé e devoção Eu peço a ti Sua proteção Sejas pra sempre A minha guia E olhai por mim, ó mãe Todos os dias Nossa Senhora Aparecida Cuida de mim Da minha vida Nossa Senhora Aparecida Bendita é tu Ó mãe querida É a sua luz Ó mãe divina Que a cada passo Me ilumina Eu te agradeço Por cada graça Que precisei Que foi alcançada Me sinto forte E tão seguro Minha fé em ti É o meu escuro É o meu escuro Sejas pra sempre A minha guia A minha guia E olhai por mim, ó mãe Todos os dias Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Cuida de mim Cuida de mim Da minha vida Nossa Senhora Aparecida Bendita és tu Bendita és tu Ó mãe querida Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Cuida de mim Da minha vida Nossa Senhora Aparecida Bendita és tu Bendita és tu Ó mãe querida Bendita és tu Bendita és tu Bendita és tu Obrigado.